Música Fala, gurizada do Finatan Bom, estamos aqui hoje pra testar pela primeira vez o mapa Enchant Evil que saiu agora, nesse momento Mano, eu botei pra baixar e baixou até rápido e lançou agora e eu tô muito afim de ver como é que tá Vou falar a verdade que eu não tô tanto no hype assim A gente viu os trailers aqui no canal, a gente fez uma live que eu apaguei depois Que foi uma live meio merda porque na verdade eles não mostraram quase nada Mostraram um pouco de gameplay assim, mas tipo Tá, eles mostraram bastante coisa, mas que realmente não animou a gente Eu falei, mano, eu não gostei dessa live, não quero deixar no canal e eu apaguei ela Mas, meu ponto é que eu não tô tão hypado assim Então pode ser uma coisa boa porque se for muito bom o mapa eu vou ficar surpreso A gente viu algumas gameplays, vi os a intro já E vamos ver a intro pela primeira vez agora e essa vai ser minha primeira partida nesse mapa Vou jogar solo porque cópia eu não consigo escutar o jogo e falar com os moleque e gravar a voz deles também ao mesmo tempo Então, vamos sozinho mesmo e depois eu vou ver se eu gravo os tutoriais com os amigos aí Mas é isso, bora lá, esperamos que seja bom e esperamos que a dublagem esteja da hora também Scarlet Encontraram o que procurava Ou se encontramos Vocês são dignos Ah, podemos precisar Afinal, quem sabe pra onde vamos? Qualquer lei, há a poderosa cidade de Delfos Delfos não era a cidade na superfície? Distração Aquela lá de cima era uma distração Feita para proteger a verdadeira Delfos O favor me ajudem Estão presa No templo Diabó Essas cordas Não somos os primeiros a chegar aqui A dublagem está a 1 point em Curti Não Não posso Não posso Contê-los Para sempre Vamos andando bem devagar Aqueles Desgraçados Imundos Que atormentam Há séculos Olha Eu sei que vir aqui foi ideia minha e tal Mas estou começando a pensar duas vezes Ou até três Você enfrentou a morte, Shaw O que pode assustá-lo agora? Conhece-te Uh Espero que saiba o que está fazendo, Scarlet Cadê o meu pai? Cadê o Alistair Rhodes? Cadê o Alistair Rhodes? Meu pai Também sou A dublagem dela ficou meio estranha, né? Ficou meio baixo Estas Algemas Me impedem Te libertá-lo Por favor Eu imploro Putz, tá vazando água, véi Libertos Ih, carai Pera aí, tá vazando água do meu copo aqui Putz Deu um merda aqui Como é que eu tenho um pano aqui, véi Nossa, véi Vazou pra caralho aqui Se caísse no PC, fodeu Não, vai vazar aqui também, né? Putz Onde é que eu coloco isso aqui? Vou colocar no chão Se vazar no chão pelo menos não estraga nada Pera Ih, eu tenho um pano aqui Bora Ih, carai, começa assim? Pera Ah, eles me atacam assim Começou transit style Já com zumbis na tela já Ah Aqui é a first room É a grandinha, né? Eu fiquei sabendo que ela vai ajudar a gente no mapa Ela vai apontar coisas que a gente tem que fazer Coisas que a gente tem que pegar Ela vai dar drop Maximal Vai conversar com a gente Vai falar um pouco da história também Isso é legal É diferente, mas é bem noob friendly, né véi? Vamos ver na prática Você deve adquirir o teu patente Ah, é ela aqui Caralho Vamos abrir aqui Bora Olha lá, ô louco O mapa tá mais bonito do que eu achei que ele ia tá Porque quando a gente viu na live A live da Triarch Tava em qualidade muito ruim, né? Daí o mapa parecia mó feio Mas tipo Não é a coisa mais bonita do mundo aqui Que eu tô vendo, pelo menos Mas Comparado com o que eu vi antes Tá bonito, véi Ele me lembra muito Ele me lembra muito Ele passa muito uma vibe de Barreds S. Monoshima pra mim Não sei se isso é positivo, né? Vai depender do seu gosto Ele parece meio apertado, tá ligado? Vamos ver se a gente acha péssimo Lembrando que esse é o último mapa do caos que a gente vai ter no BO4 Na verdade no Black Ops Pass, né? Nesse Black Ops Pass que a gente tá tendo agora Os dois próximos DLCs Os dois blocos do mapa É do Aether Graças a Deus, né mano? Por que não consigo parar de pensar na Scarlet? Ela É diferente de qualquer mulher que conhecer Ela É completamente imune aos meus encantos Opa Liberte as águias Não tô no clima Ué, esse aqui não é péssimo? Ah, eu interagi ali Havia vários tristes irmãs naquela época Alguém Com a Dombra de Pontos Pontos E a Outras Energiam Todas eram um tristinho intimador Oh, legal então a gente vai interagir com as coisa e ela vai... Ela vai contando a história pra gente Top era tipo o Rest de Offen né velho Do... Do Rest de Offen e o Max do BO2 no caso Da hora, da hora Se a gente acha mais alguma peça Aqui já é o Coliseu? É, aqui já Tá, porra Será que ele é o boss final? Eita, porra Que da hora Será que aqui já é o artefato sentinela? Acho que é, né? Tá, ali Você não vai pra facada não, parça? Ah, acabou, né? Não Ah, tá destruindo uns cristais Muito louco aí Não, nem fudendo que eu vou ter que matar tudo isso de zumbi, né, velho? Você tá de brincadeira com a minha cara, né, parceiro? Todos esses cristais são zumbis, eu vou ter que matar todos esses zumbis? Caralho, eles dão ponta, eu não cheguei a... Ah, claro, né, velho? Claro Claro que você vai me dar um help, né, parça? Caralho, que louco 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 Eu tô escutando o Pegasus. Olhem essa estátua de Apolo. Agora olhem pra mim. Os hêmeos, né? Pericles. O herói mais venerado da minha era. Grande Pericles. Opa, não. Ah, interagi. Temista, por isso. Merda, eu tô gostando, velho. Imagina, eu começo a gostar da história do caos. Sério, sério. Agora, velho. Daí, agora é só do Ether. Daí, fudeu. Mano, meu olho tá ardendo. Foi mal se meu olho tá meio vermelho. Eu tô com cara de cansado. É que eu tô bem alérgico. Daí, eu fico parecendo um cadáver, tá ligado? Essa semana tá pica. Eu vou achar mais peça. Pra cá deve ter, né? Porque a gente não achou nenhuma peça pra cá ainda. Nossa. Eu vou botar pra top. Ah, tem uma porta ali. Essas plantinhas vermelhas devem ter alguma coisa a ver com, sei lá, um easter egg. Opa. Mais uma peça. Você nunca fica sem bala, né? Porque eu já vi um monte delas e elas fazem um barulhinho diferente quando você passa perto. Achei alguma coisa pra pegar ali. Ah, isso, é isso. Que a mulher falou pra eu procurar. Porra, essa. Ah! Caralho, o Goro, mano. Fudeu. Nossa, o Goro tá muito puto, véi. Será que eu tanco? Eu acho que eu peguei a cela, é, do alazão ali, tá vendo? O bagulho do lado direito ali, ó. Dourado? É isso. Caralho, morreu ou ficou muito louco? Morreu, né? Não, 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 não. Não, não, não. Eu nunca vou sentir sede de novo. Fiquem perante a mim. Façam homenagem, Apple. Ué. Acho que eu fiz merda, véi. Ganhe a sua confiança. Matar zumbis com equipamentos. E comperem sua chama eterna. E vocês serão recompensados. Recompensa disponível comum. Arma primordial próximo às flores púrpuras. Arma primordial próximo às flores púrpuras. Ah, aqui é a recompensa. Acho que quanto mais eu matar, melhor vai ficar disponível a recompensa, tá ligado? Daí, tipo, eu posso pegar a comum agora e acabar o desafio. Ou eu posso matar mais. Ih, o bicho tá vivo ainda, né? Tô sentindo o meu controle tremer pra caralho. Fudeu. Pra caralho. Eu tô ficando sem bala. Não. Ah, vou ter que pegar a comum mesmo. A rara, eu peguei uma rara. Beleza. Rara. Como é que você, amor? Essa é a rara. Tudo bem. Foi mal, véi. Vou ter que apelar. Pega essa merda! Batei. Eu acho. Pega, véi! Indisponível. Peguei. Beleza. Faltam... Cinco pés pra gente pegar. Dá pra pegar tudo nessa partida. Toda primeira partida, normalmente, a gente pega todas as pés. Nem sempre monta, mas pega. Melhor que nada, né? Ó, já foi pra esse lado. Vamos ver se tem outro lado. E tem um negócio dourado desse aqui pelo mapa também, que eu já vi. Deve ter alguma coisa a ver com os pés. A gente já veio pra esse lado também. Putz. Tô perdido, véi. Ali é a perk. Na verdade, eu acho que por cima a gente não foi. Os desafios dela, que eu acabei de pegar a Max Zemo, deve ser a mesma coisa dos desafios... Ou parecido com os desafios da Nine, né? Que você faz lá e vai pegando uma arma com o P.K. Punch, os caralho. Eu só não sei com que frequência a gente pode fazer. Ou só pode fazer uma vez por partida. Aí você escolhe pegar o raro, o comum, o super raro, sei lá. Mano, até agora eu tô curtindo, tá ligado? Mais do que eu achei. Mas como eu falei, meu hype tava completamente zero. Aqui, aqui a gente não foi, falei. Vamos ver. Uma coisa aqui. Não, não. Ah, meu parceirinho. Agora não. Ah, não. Dá mó agonia não pegar. Vou pegar. Deve ter uma barraquinha de churros, irmão. Paz. Tem uma barraquinha de churros, é top. Vontade com o meu churros agora, hein, velho. Ó, mais porta. Mais porta. Puta que barulho. Vamos, vamos... Deixar esses aqui do lado pra depois. Vamos abrir essa pra frente. Deve ser mil, né? Ou mil duzentos. Deve ser cinquenta. Tá bom. Eu sempre tomo banho uma vez por mês. Armadilha. Armadilha. Tô ouvindo o Alazão gritar. E aí, cadê você? Pega. Ó, Mystery Box. Top. Perk. Eu acho que a gente já passou por aqui. A gente deu a volta? Ou não? Olha quem eu encontrei. Meu parceiro, velho. Que extraordinário de você, meu. Borra, mano. É, eu tenho que ficar aqui embaixo? Que da hora. Onde que eu vou? Ah, ele me leva pra cá. Ah? Ah? Uma mulher cobra gigante. Hã? Bem, ninguém é perfeito. Eita porra. Eita porra. Eita. Intrusos. Tiram para Pitya. Que não serão. Ah, é um homem. Eu achei que era um zumbi. Ô, louco, velho. Ô, louco. Tem mais mapa pra cá? Agora eu tô bravo. Que louco. Faz o que quiser comigo, mas deixa o cavalo em paz. É isso, mano. Diego me definiu. Esse é o rio que deixou o Aquiles invencível, né? Dieguito vai dar um mergulho. O meu adversário conhece vocês agora. Vocês precisam encontrar as águias de Zeus e fortalecer suas... Ah, agora eu tô no passo do easter egg. Ó, ali uma peça. Eu tenho que encontrar as águias. Tá escrito ali no easter egg. Liberte as águias. Então, né? Tipo, só deve faltar mais ou menos uns 35 passos, mas... Né, mano? Estar no primeiro já é estar em algum lugar. Ô, louco, mano. Ô, que mapa grande da porra, velho. Ó, mais um tributo. Faço, 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 faço. Headshot, boa. Ó, tem zumbi caveira aqui também. Dobro de pontos. Pera. Puntos, dobles? Alguém lá em cima gosta de mim. Boca essa comum. Vocês estão abusando da minha paciência. Nossa, fodeu. Nossa, não fodeu. Quero uma rara, pelo menos. Vai, vai, vai. Vem mais, vem mais zumbi. Please. Qual será que é a comum, velho? Eu tô curioso pra saber qual que é a comum também. E eu queria saber onde é que eu pego a recompensa, né? Quer dizer... Cadê? Ah, não preciso mais de recompensa rara. Aqui? Não. Caralho. Peça se acionar é necessário. Eu não sei onde eu pego, velho. Recompensa. Não é no lugar que eu ativei. Ai. Acho que eu vou ter que perder essa recompensa. Aqui? Será que é aqui? Não. Não. Ai. Os zumbis estão fazendo o som mais esquisito, velho. Ah, não. É águia? Oi. Quero te libertar. Raro. Ah, esse zumbi elemental voltou, velho. Ah, não. Você não. Eu quero um, você não. Ah, então a recompensa vai ficar lá disponível até eu querer pegar. Não preciso pegar na hora. Tá, eu só tenho que descobrir onde que eu pego, velho. Eu pego. Aceito. De bom grado. Ó, um negócio brilhante roxo aqui. Queria muito subir ali, mas eu tô com muito medo de ficar preso, velho. Tem um negócio pra subir ali. Nossa, vai dar tanta merda, velho. Vai dar muita merda. Vai dar muita merda. Ali é trap. Boa. Acabam. Elks. Preciso de uma arma melhor. Ó, outra águia aqui. Cadê? Aqui em cima. Tá. Como é que eu liberto você, minha querida? Quero ajudar você. Vou pegar... Não. Light não. É a MMG. Vou fazer essa... Mais uma box, senão tem... Ela pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo aqui. Ah, eu tenho quase certeza que eu tô muito fodido, velho. Nossa, parça. É muito apertado aqui. Eu vou voltar lá pra cima. Só que eu tenho que libertar a águia, velho. Como é que eu liberto a águia? Eu não posso deixá-la aqui, velho. Não quero deixá-la aqui. Tô triste, velho. Talvez eu tenha que fazer a recompensa ficar super foda pra poder libertar ela. Sei lá. Vamos ver se a trap... Não. Tem outras priorities agora. Ó. Tô entendendo nada. Acho que eu tenho que fazer aquela luva. Tem uma luva que você faz aqui no mapa que... E pode servir pra quebrar esses cristais ou pra estourar essa gaiola, ó. Tá vendo que tem um negócio ao redor aqui? Tá vendo se isso dá luva de fogo. Sei lá. Sem uma luva de fogo. Daí quebra. Nossa, velho. Eu apertei pra teleportar e não deu tempo. Gol, gol, gol. Eu sempre fui um homem independente. Gol, gol, gol. E eu não posso mais voltar pra lá, então? Mais uma porta aqui. Hum. Espero que essas substâncias não sejam mais viciantes que café e café. Mais uma caixa ali. Que estranho. Eu tenho um monte de... Opa! Ah, falta só mais uma peça agora dos de cima ali. Eu tenho um alicate e um martelo. Top, top. Ele falou que é pro Pegasus, né? Então... Mais uma águia aqui. Ah, é aquela que a gente viu antes, né? Eu acho. É. Voltamos aqui pra baixo. Eu tenho um martelo. Eu tenho que lembrar que eu tenho um martelo de bala lá. Só pra puxar. Um ateus explosivo. E aqui? Aqui o quê? Nada. Eu acho. E aí, como é que eu volto? Uma maçã do Jardim das Espéritos. Dizia que ela dava a imortalidade. Infelizmente, poucas coisas são o que parecem. Não sei voltar. Fudeu. Tá foda. E aí, mano? Aqui em cima, ó. Você vê que dá pra subir nesse cristal aqui. Mas, ó. Ah, aqui deve ser outra águia. Tem um bagulho, um ovo saindo, uma gelequinha ali, uma amoeba. Meu Deus do céu. Eu tenho que achar o Pegasus, né? O meu jeito de voltar seria... Com o Pegasus. Daí talvez eu precisa... Sei lá, velho. Nossa, fodeu, mano. Ai, meu parceiro. Ô, mulher. Você não tá aqui pra me ajudar, velho? Fala aí alguma coisa. Eu não interagi na gaiola. Não, cara. Eu não quero história. Você pode me ajudar a sair daqui. O suposto herói que resgatou o Andrômeda matou o neve dela. E a pancha para si. E aí? Foda, aqui não dá tempo nem de pensar. Talvez, se eu usar o qualquer lugar menos aqui, eu volte. Mas eu não tô afim de arriscar, né, velho? Talvez eu preciso dele se eu ficar preso. Tá, aqui tem uma forja. Muito louca. Aqui tem um marchado. O próprio Hephaestus trabalhou aqui, forjando as Elétons, o Talos e Pandora. Eu dei até o Talos. Vou tentar interagir aqui. Cadê o Pegasus, velho? É uma mulher... Caralho, é uma mulher mesmo. Ah, ela que tava vomitando em cima do ovo. Achei que tava saindo uma amoeba do ovo. Ovo, sei lá. Um círculo aí que tá... Ó, o círculo aqui, ó. Ui, delícia. Eu tô interagindo. Ela devia falar alguma coisa, né, velho? Não tem como adivinhar aqui o vômito da mulher também. Falso top. Ô, filha da puta. Que susto, velho. E aí, velho? Tô preso aqui pra sempre. Eu podia tentar puxar o martelo ali pra cima do ovão ali. Ou desses cristal aí. É, o que há, né? Vamos tentar. O que eu posso fazer? É o que tem pra hoje. Aqui não. Aqui eu acho que não faz nem sentido. Ó, tem uma cobrona aqui. Eu acho que o martelo ali não faz nem sentido. Na verdade, aqui também não faz sentido. Mas é o que sobrou, velho. É o que sobrou. O que eu posso fazer? Talvez eu preciso dar arma nível 2. Vai saber, né, velho? Ah, vamos correr pra águia lá. Pra essa águia daqui. Ah, ela fica lá em cima, né? Ô, merda. Ô, merda. O Pegasus tomou um tirão daquele cara lá. Só que pra onde ele foi? Não sei. Uma coisa eu não posso. É passar de round. Mas nem fudendo. Mas nem fudendo. Quer dizer, talvez... Talvez seja uma alternativa. Talvez... A gente saia daqui passando de round. Sei lá, mas duvido. Ô, meu passarinho parceiro. Ah! Tá bom. Tá bom. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Ok. O Goro tá puto de novo. Eu tô com poucos nobi. Vai ser difícil matar eles sem matar eles. Eu tô sem o martelo agora. Eu gostava quando cursavam minhas costas. Tá bom. Que raro nós. Ok. O que é isso? Minha bala vai acabar. Por favor, morre. Nossa senhora, que ideia ótima. Eu tenho uma recompensa rara ainda, que eu acho que é um Max Z, mano. Eu só preciso descobrir onde que eu pego. Se morrer. Não, não morrer. Claro que não. Claro que não. Cadê aquela recompensa? É pra cá, ó. Eu ativei nesta porra aqui. Então a recompensa eu pego. Não sei. Por favor, morre, velho. Eu nunca pedi nada, mano. Não! Porra! Nossa, fodeu muito, velho. Quero cegar a bala. Na verdade eu tenho dinheiro, né? Eu posso tentar arrumar a bala de outras maneiras, mas... Posso comprar arma, sei lá. Mas que estranho, mano. A recompensa era pra estar aqui em algum lugar. Cara, ele é muito forte, velho. Ele é muito forte. Puta que pariu. O que der certo é de longe. Não é aqui. Aqui é falta peças necessitacionais. Adicionar. Passo round. Agora... Nossa, mano. Se eu achei que tava na merda. Eu tô na merda agora. Eu não vou ativar o outro tributo, velho. Nossa, mano. Volta, 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 volta. Eu acho que eu comprei essa Vaper aqui mesmo, mano. Então deve ter lugar pra comprar a bala na parede. Aqui. Não, aqui é. Isso. Morre logo, velho. Aí, morreu. Beleza. Morreu. Caralho, também se jogou. Morto. Reflexo da morte. Tá, claro que não é isso, porque isso foi o que derrubou a gaiola do bicho. Então vai ser outra coisa que vai abrir. Mas eu acho que o que vai abrir é a luva mesmo. Eu vi que tem um bagulho ali pra construir, mas eu acho que eu vou construir esse negócio de cima, do lado direito, que vocês não estão vendo porque minha câmera tá tampando, né? Eu esqueci desse pequeno detalhe, mas tudo bem. Mas tem uma coisa pra construir que falta uma peça. Daí eu acho que a gente vai construir num lugar ali que eu vi que dá pra construir coisa. O problema é que eu acho que a última peça não tá aqui. Eu acho que a última peça tá naquela outra área, que é a área principal do mapa. E eu não sei voltar. Aí! Fudeu. Liberte as águias. É mais de uma águia. A gente viu duas. Ou três. Eu acho que a gente viu duas, velho. Uma que tava pendurada e eu derrubei, e a outra que tá ali já, suave. Só que eu acho que pode ter uma terceira, que eu não tô lembrando agora, mas acho que... É duas ou três? Eu sei. Não é quatro. Quer ver? Certo. É duas, né? É duas. Não tem outra área. O bom de não fazer live é que nesse momento a gente já teria passado. Por quê? Porque alguém já teria falado. Porque ninguém aguenta ficar vendo essa porra aqui. Nesse jeito. Nesse jeito, né? Então, é até bom que eu esteja gravando. Porque daí não temos spoiler. Tudo descoberto na maciota. Ah, já tá aqui faz meia hora já, velho. Sem zoar, né? Nossa, eu tô com muito calor, velho. Calor pra caralho. Essa área tem muito cara de ser alguma área especial, velho. Deve ser aqui, velho. Cadê esse alazão, velho? Cadê você, meu parceiro? Ele vazou, mano. Ele me deixou aqui mesmo. Ele me trouxe aqui, me jogou e foda-se. Fui embora. Que cuzão, velho. Vou fazer isso. É o que há pra hoje. Abriu! Puta que pariu, abriu. Corre, corre pro outro, caralho. Corre pro outro. Corre pro outro. Que dá tempo pra caralho. Dá muito tempo. Nossa, eu vou perder aquele drop. Se não dá tempo, eu vou ficar muito puto, velho. Abre! Não deu tempo. Eu sou um merda, velho. Nossa, eu sou um merda, velho. Vai, 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 vai. Não sumiu ainda, 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 não sumiu ainda. Sumiu. Ah, eu sou um merda, velho. A única coisa que eu não Tentei, porque eu falei que não fazia Sentido, era a coisa que era, véi Mano, é impressionante, véi A vida, a vida é incrível, cara A vida é sensacional Sabe, a vida é muito, muito incrível mesmo Sabe, tipo, bem incrível Seria mais inteligente Eu ter ficado e pegado o drop Porque daí eu, mano, eu não sei Eu não sei o que passa na minha cabeça Opa, sem munição Fazer a caixa Ooooooo Pela da puta É sniper nova? Peguei o homunculo Eu ia falar furunculo Peguei o homunculo Eu acho que eu preciso das águias Pra poder voltar Então, eu só preciso esperar Minha arma carregar de novo E GG Let's goooool Você está livre, senhora águia Vê se não esquece dos amigos Vamos lá agora Eu posso tentar bater com o martelo ali também Ah, vai acabar o tempo Hum, 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 hum Ah, elas estão Boa, boa Estão atacando o ovo As águias descobrem Um fogo sagrado Um fogo sagrado Ah, estão destruindo Boa Boa Boa, garai Destrói mesmo É isto Como é que está vomitando ali ainda Tá quase, tá quase Ah, eles vão nascendo ainda Os esqueletos Uhul Ah, eu peca-punch Eu bloqueei o peca-punch É só isso Eu não quero Eu não quero isso Eu quero voltar Entendeu Ah, aqui, ó Ah, deve ser aqui, ó E tem um ovo aqui Ah, rapaz Voltamos Porra, velho Agora a gente tem que achar aquela peça que falta Arma primordial Próximo às flores púrpuras Arma primordial Próximo às flores púrpuras Púrpura é roxo, né Eu acho Tá Falta uma peça Pra gente poder fazer um bagulho muito louco lá Eu acho que seria isso E falta duas peças Além dessa uma peça Pra gente terminar todas as peças Eu tenho que encontrar Flores púrpuras Ah, agora a gente volta por aqui Não é mais pelo Pegasus Mas eu acho que a gente ainda vai poder usar o Pegasus Quando a gente pegar essa peça que falta Ela falou Pegue alguma coisa nas flores púrpuras Eu esqueci o que é E Esse cristalzinho Eu já vi em outros lugares Parece o Spawn É o Spawn? Opa! Tá, não é a peça que a gente precisava Mas é uma peça do escudo, parece O escudo cairia bem Aqui é o Spawn? Aqui é o Spawn, né? Essa peça tava aqui o tempo todo? Ah, é aqui que eu pego a recompensa Tá vendo? Aqui o Maximum É sempre aqui Mano, faltam duas peças Pra gente zerar as peças do mapa, velho Que agonia, velho Acho que a Ultraria não tem nem Flor Aqui, não, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, velho É isso aqui, velho Se isso aqui não é flores púrpuras Eu não sei o que que é flores púrpuras, velho Se tem um lugar com mais flores púrpuras que esse aí Eu... Sei lá Eu sempre consigo minha vingança Opa Eu vim parar lá não Eita delícia Eu acho que já posso construir o escudo Que isso, velho O que que eu fiz? Eu não fiz nada Eu tô matando zumbi É porque eu tô matando zumbi aqui, será? Ô, louco Tá bom Mano, eu não tô entendendo nada Ah, comecei alguma coisa Comecei alguma coisa Eu consigo sair Não, 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 não Eu tô preso aqui dentro, velho Ué, tem um zumbi Ô, louco Ô, louco, o que tá acontecendo, velho? Ai, o homunco tá me salvando aqui pra caralho, velho Vai, 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 outro, 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 outro É uns zumbis diferentes agora Aí, acabou Caralho, que loucura, velho Nossa, eu nunca mais saí apertando os bagulho que eu não sei, velho Peguei a mão de urana Ô, louco É uma arma? É uma arma Ela fica no lugar de uma arma Que louco, velho É só isso que ela faz? Ah, ela tem limite Acho que não tinha bala Então vou trocar Ô, da hora, velho Caralho Eu não sei o que eu fiz Eu sei só que apareceu ali e eu peguei Eu vou voltar lá pra área principal E tentar atirar nos cristais com essa mão aqui Será que vira, velho? Ô, louco, ô, louco Ele recocheteia? Eita porra Não, nada a ver Aí Urano compartilhará ainda mais poder Quem for inteligente o bastante para encontrá-lo, tá? A gente tem que encontrar o urano Não sei o que isso significa, mas Tá bom Será que eu tenho que achar A estátua do urano? Eu não sei como que o urano é, né? Fudeu, mas Só que a gente dá sorte aí A gente deu sorte em tanta coisa nessa partida aqui Não duvido de nada Tem um tourão aí Cavalo Ô, louco, eu achei A mão verde Ah, os tipos já aparecem no chão Já ficam no chão ali Tá Não Engraçado, essa mão é azul, né? O cristal é meio branco Meio azul também Eu achei que ia acontecer alguma coisa Eu acho que não posso Eu acho que é de cada um dos zeus Esse aqui é dos zeus Daí o outro é do Dano Ali, aquele verde Eu acho que se eu já tenho um ano Posso fazer, entendeu? Então eu não vou nem fazer, né? Não tem porquê Hum Mano, eu não sei mais onde procurar peça Na boa Parece que a gente rodou o mapa inteiro Já Opa Opa Opa, 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 opa Tem uma peça ali, eu acho Mas eu acho que vai ser Ah, a gente pegou A gente pegou Ah, a gente pegou a peça lá de baixo Só falta uma peça então Se é uma peça aqui, acabou Ah Ah, eu tô construindo É o escudo, eu acho Tá Só falta Tá vendo que ali embaixo completou tudo? Só falta uma peça É a peça aqui, minha câmera tá em cima, eu acho É o escudo De apolo Yeah Montado de apolo É o escudo Top Eu quero pegar o Daimwish agora Aqui é a Hanna Aqui eu já peguei o park Daí é GG A gente fez a peça lá de baixo A primeira peça que tá lá embaixo Do lado esquerdo Então essa foi a primeira partida Eu vou encerrar por aqui Porque já foi muito tempo Mano, deve ter sido tipo Sei lá, velho Uma hora pelo menos Uma hora e pouco de partida E Eu vou considerar Eu vou continuar jogando essa partida Mas Como eu não acho justo Eu ver coisa na internet Falar que foi a minha primeira partida Eu vou encerrar aqui O vídeo, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado A gente conseguiu descobrir muita coisa Mano, eu fiquei bem feliz Com os resultados Fiquei meio cansado E como eu falei Vou continuar jogando Pra trazer conteúdo aqui pra vocês Então Muito obrigado Se você puder compartilhar Com um amigo Eu agradeço muito O canal tá indo muito bem E esse mapa É legal, velho Eu gostei Eu dou um 9 de 10 Por enquanto Assim E pode até aumentar a nota Conforme vai passando Mas eu Eu gostei De verdade Eu gostei E é isso, mano Então Muito obrigado Um abração Valeu Falou Até mais E é isso, mano